Foi pra área, acreditou no lance, ótimo trabalho do Rafael Oliveira, dominou, girou, entregou, na medida, bola passa embaixo do Vinícius, o Botafogo faz um gol no início do primeiro tempo, outro gol no início do segundo, dois para o Belo, um para o Remo, pulo do Formiga, galera do Belo vai pulando no meio da...